Ai, Tutuca A Tutuca é um brotinho, caixa alta, bom partido Quem casar com a Tutuca, tem um tutu garantido A Tutuca é um brotinho, caixa alta, bom partido Quem casar com a Tutuca, tem um tutu garantido Ai, Tutuca, quem me der a ser seu namorado Ai, Tutuca, você é o pinete premiado Ai, Tutuca, quem me der a ser seu namorado Ai, Tutuca, você é o pinete premiado A Tutuca é um brotinho, caixa alta, bom partido Quem casar com a Tutuca, tem um tutu garantido